Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí de Graciela Lacerda? Graciela Lacerda, ontem que eu mostrei um vídeo aí, onde o Zezé estava seco com ela, né? Mas todo mundo fala, isso é normal no casal, isso faz parte. Mas aí, gente, hoje ela estava se queixando, sim, gente, ela estava se queixando aí e eu vou mostrar tudo aqui para vocês agora. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. É isso aí. Então, pessoal, a Graciela, ontem foi para o show do Zezé. Gente, o Zezé agora começou a levar os cachorrinhos para o show, né? E aí, gente, a Graciela não pôde ficar à vontade no show porque estava cuidando das cachorrinhas. Então, aí já começou a estar tudo diferente, né? Porque eu nunca vi o Zezé levando as cachorrinhas para o show, pois agora começou a levar. E aí, gente, Graciela, né? Rasgou toda a meia calça dela. Ela fala que é normal, que isso sempre acontece. Eu acho que não, eu acho que foi as cachorrinhas que pulou e rasgou aí as meia calça da Graciela. É, gente, até então, tudo bem. Eu percebi que ela chegou em casa, foi fazer um vídeo aonde os olhinhos dela estavam até brilhando e o sorriso dela estava muito falso. Daí a gente já percebe, será que aconteceu alguma coisa? Mas aí, gente, ela acorda falando que tem coisas que acontecem na vida da gente, que deixa a gente triste e perê, pepê, parará. E aí, quando uma pessoa fala assim, é porque algo está acontecendo. E eu vou colocar aqui para vocês conferir aí, tá? Com os olhos de vocês. É, quando ela chega aí, né? E quando ela tá lá com as cachorrinhas, depois chega em casa e depois, quando ela acorda no outro dia, o que ela diz. Então, confiram aí agora o que... e deixa a opinião de vocês do que vocês acham que está acontecendo. Chegamos! Aí, ó, cheirando tudo no camarim. Acabamos de chegar. Ai, ó, que bonitinho, tá aqui. Nossa, já vou catar um pão de queijo. Minas tem... Acabamos de chegar. Tô morrendo de sono. Morro de sono, gente. Acabei de colocar as meninas para dormir, que elas também estão acabadas, né? Tadinhas. Você, independente se estiver cheio de problemas, cheio de coisa triste por alguma coisa que aconteceu, mas sempre acorda. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar acordando e sempre com um pensamento positivo. Ah, graça, mas é difícil. É, é difícil. Mas vocês podem pensar, começam a reparar. No dia que a gente acorda mal, sabe? Triste, é... sei lá. Então, pessoal, o que que vocês achou do jeito dela? Muitas pessoas vão dizer é normal. Eu já acho que ela tá muito jururu, tá? Tá acontecendo coisas nos bastidores que a gente não está vendo. E... E aquele ditado, né? A Zilu tá quietinha, a Zilu tá lá na... vivendo a vida dela, né? A Zilu nunca mexeu com a vida de ninguém. Muito ao contrário. Ela até fugiu do Brasil aí pra deixar, né? As pessoas viverem a vida, já que fez uma escolha. Então, ela deixou os caminhos abertos. E agora? Será que o que que está acontecendo? Vamos ver os próximos capítulos aí da família Camargo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.